Certamente agora você deve estar querendo fazer uma viagem para algum lugar exótico do mundo, e muitos de vocês irão procurar climas mais quentes para se bronzear e aproveitar o bom tempo. E que tal visitar o lugar mais quente e seco do mundo? Não, não é na África ou no meio da Austrália, é o Vale da Morte no Sudeste da Califórnia nos Estados Unidos. E sem dúvidas faz jus ao seu nome, porque se está pensando em ir, deve se preparar e organizar muito bem os seus mantimentos. Você não vai querer ficar sem gasolina ou sem água no meio desta imensa paisagem. É o segundo maior parque dos Estados Unidos depois de Yellowstone, e é parte do Grande Deserto de Mojave, que se estende por 4 estados. A sua fama surgiu por bater o recorde histórico da maior temperatura já registrada no planeta 56,7 graus celsius em 10 de julho de 1913. Acumula tanto calor porque está a 86 metros abaixo do nível do mar. E também é cercada pelas enormes montanhas da Serra Nevada, que chegam a 4.400 metros de altura, e impedem que as nuvens do Pacífico cheguem até o local. Chove apenas 5 centímetros cúbicos de chuva por ano. Embora o seu nome faça sentido, tem uma origem específica. Dizem que em 1849 um comboio de colonos imigrantes que iam para a Califórnia se perdeu no local por várias semanas. Eles tiveram que queimar suas carroças, já que a noite a temperatura cai para 0 graus celsius, e comer os seus próprios bois para sobreviver. Quando finalmente encontraram o caminho, uma das mulheres disse, adeus vale da morte. Mais de 100 anos depois, em 1968, o famoso criminoso americano Charles Mason, se instalou em seus arredores com seu grupo de seguidores. Lá eles ocuparam duas fazendas abandonadas, poucos meses antes de cometerem seus crimes. Quem já visitou o vale no verão diz que o ar que bate no rosto é semelhante ao de um secador de cabelo. O calor é tão torturante que fica difícil respirar e você mal consegue sair do carro. A paisagem rochosa e avermelhada é muito semelhante à que poderíamos encontrar em Marte. A falta de água faz com que dificilmente se encontre vegetação. Apenas arbustos como algaroba nos vales e pinheiros nos lugares mais altos. No entanto, existe uma grande variedade de pequenos animais que conseguem sobreviver aqui, como coiotes, raposas, linces e pumas. Embora as mais abundantes e perigosas para os seres humanos sejam as cascavéis, que são responsáveis pela maioria das mortes por picadas venenosas nos Estados Unidos a cada ano. Apesar de tudo isso, o parque é repleto de recantos lindos e curiosos que valem a pena ser visitados e registrados com a sua câmera. Zambrisky Point, por exemplo, onde a terra se partiu formando pequenas colinas amarelas. Ou o campo de golfe do diabo que nada mais é do que um lago evaporado que deixou muitos buracos endurecidos pelo sal. No meio do nada, podemos encontrar uma mina abandonada no século 19. Local onde foi extraído o borax, um mineral muito abundante na região que servia para fazer sabonetes. O produto foi transportado em grandes carroças puxadas por grupos de 18 mulas e 2 cavalos. E foi aí que surgiu o nome da famosa marca de sabonetes norte-americana, 20 muletim. É um belo cenário para um faroeste, certo? Muitos cantos deste vale foram palcos de filmes, como o Canyon de Golden Trail e as Dunas de Mesquite Flat, que apareceram na saga Star Wars, especificamente em O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Mas, se é um lugar que desperta curiosidade é o Racetrack Playa. Apesar do nome, é um leito de lago seco. O que chama atenção são algumas pedras grandes e pesadas com mais de 45kg, que se movem sozinhas de forma natural, deixando rastro no solo. Até recentemente ninguém sabia como nem as tinha visto se mover, mas foi descoberto que quando a superfície congela no inverno, os fortes ventos deslizam suavemente nas rochas sobre a fina camada de gelo. Vocês viram tiktakers? O Vale da Morte é um deserto cheio de desolação e perigo, mas também recantos mágicos e espetaculares que valem a pena visitar. Você se atreveria a cruzá-lo?